Atenção, emissoras da MTV, para o top de 5 retornos dos que foram. Daquele que foi. Hum, ficou ótimo. Ei, sentiu minha saudade? Sentiu minha saudade? Eu ia dizer que sim, mas com essa frase eu me arrependi. Sentiu minha saudade? Eu não aguento mais. Aí você fala assim. Por que você fez isso? Pra te acalmar. 3, 2, 1... Nunca mais eu faço esse programa, que é o inferno da minha vida! Ai, que inferno é. A expectativa do top é santa? Que começou já com medo. Olha, devido a... Olha, eu não quero falar, olha. Eu falei demais disso. Olha! Ela é mesmo humilde. Tchau, tinha foto, mas acho que caiu. A gente já vai mesmo, se quiser a gente. Você viu como arrancaram? A gente vai embora. Que estão querendo dizer alguma coisa. Nunca vi tão rápido. Parece o Play Center, você viu? Lê o Bolin pinta o próprio corpo de acordo com o fundo sobre o tio. Vânia tem um recado super importante. É Vânia, né? Lê o Bolin. É Vânia! Eu era o Rabinho. Na Inglaterra, um funcionário foi demitido por justa causa, depois de filmar a chefe dormindo no trabalho e postar no Facebook. Depois de demitir o subordinário, ela alegou o subordinário. Subordinário. Depois de demitir o subordinário, a chefe alegou que não estava dormindo, estava apenas... Subordinário? Subordinário. O que está acontecendo? Minha chuta... Me drogou? Mas Brasil, mostra a sua cara. A Polícia Federal botou para quebrar e prendeu ontem 35 envolvidos em desvio de dinheiro público no Ministério do Turismo. Além das prisões, foram apreendidos 610 mil reais em dinheiro vivo. Uma célula de 600 que tem o rosto da Sasha estampado. Sim, acreditem, existe. E tem uma outra nota de 10 mil que tem a bunda da Sheila Mello. São raras, mas existem. Olha, sim, as prisões fazem parte da Operação Valtier, que investiga uma fraude de 3 milhões de reais em um programa que ia treinar guias turísticos no Amapá. Agora, tudo que resta para estimular o turismo no Amapá é o quadro Furo nos Estados, que fizemos sobre eles em abril. Procure na internet. Você vai se divertir a valer, rapaz. Deve ser demais, não me lembro. Entre os presos pela Polícia Federal estão o secretário ex-executivo Frederico Costa, o número 2 do Ministério do Turismo e outros funcionários ligados ao PMDB, que comanda a pasta. O partido não gostou nada de ver os seus filiados algemados no jornal, não tanto pelas algemas, mas porque a gente sabe o que fazem na cadeia com quem desvia dinheiro do Ministério do Turismo. Não sabe, galera? Coda deles! O que que foi? A vovó não ouviu? A vovó não ouviu em casa, então a gente repete para a criançada. Coda deles! Tá bom? Amanhã a gente aprende a contar. Vai, olha, isso aí. Com as últimas demissões e prisões no Ministério, a base aliada do governo PR, PP e PMDB, só gente finíssima, está fula da vida e promete se vingar criando uma CPI para investigar o PT. Enquanto isso, a presidente, a eterna minha simpatia, Dilma Rousseff, está ficando sem ter quem chamar para trabalhar com ela. Mas calma, porque a nossa querida Gil Melante, Rodrigo Capella, todos esses estão ansiosos, esperando o convite para assumir as pastas do turismo de transporte. Constituir todo mundo. É a nossa Gil Melante. Ela é a fazenda. Ele e ela e foi viajar. A pipoca de Didi está lá. Volta, não sei quem. Ele está aqui embaixo, esperando uma brecha. Como essa notícia está meio séria, vamos dar uma amenizada com uma foto de um cachorro vestido de reina de Papai Noel? Porque se a gente não tem desfile de lingerie, vai uma foto de um cachorro. Vamos lá. Olha, é nessa vibe. Olha, acho que é o Gugu. Olha, é nessa vibe. Olha, é nessa de falar a verdade, não é mesmo? É tudo o que pensa. Não, nada. É o som de desejo de menina, a ponta de lança da borbulhante cena cultural pernambucana que vamos fazer um giro malungo pelas notícias de Pernambuco, rapaz. A 11ª Corrida de Galinha agitou São Bento do UNA, no Agreste Pernambucano. Durante a última semana de julho, entre as provas estiveram ovo ao alvo, segurar uma galinha d'Angola em 30 segundos, comer um frango assado inteiro e, sinceramente, bem mais legal que a fazenda. Olha, um boato espalhando na internet que o governador pernambucano, Eduardo Campos, seria filho do Chico Buarque, foi veementemente negado pela deputada Ana Raiz, mãe do governador. É, como na música que explica tudo, não é mesmo? Minha mãe é sergipana, o meu pai é pernambucano. O meu pai era paulista, meu avô pernambucano. O meu bisavô mineiro, meu tataravô baiano. E depois vamos franciscano, aquele cara é o goslavo, meu avô, eu é o filho, é pernambuco, de pernambucano. Há um boato espalhado na internet que o governador pernambucano, Eduardo Campos, seria filho do Chico Buarque, foi veementemente negado pela deputada Ana Raiz, mãe do governador. De igual é, legal, legal, legal. De igual ele só tem, ó, é. E aquela música que explica tudo, meu pai é sergipano, meu pai é uugoslavo, minha mãe mandou de ônibus, meu tio é americano, todo mundo lá em casa, e o meu filho, governador de pernambucano. Pernambuco. Três, dois, um. Quer bombinha? Um boato espalhado na internet que o governador pernambucano Eduardo Campos seria filho do Chico Buarque, foi veementemente, mente, não, não. Isso, isso. Não, agora é veementemente, deixa eu só falar o jeito que eu saí. O governador pernambucano Eduardo Campos seria filho do Chico Buarque, foi veementemente negado pela deputada Ana Raiz, mãe do governador. De igual, ai, não. Eu já sei, eu já sei. Todo mundo, essa é a parte, né, que a múmia até levantou do sacófago, né? Vai, assim, ó. Um boato espalhado na internet que o governador pernambucano Eduardo Campos seria filho do Chico Buarque, foi veementemente, não. É veementemente? É isso, mãe. É, veementemente. Você vai. Não, 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 não precisa. Gente, mente, mente. Essa desgraça valeu. 33, 11, 32, como se matou. Deixa a sua opção conta no final. Nossa, tá bom, velho. Hoje é sexta-feira, chega de canseira, nada de tristeza, pega uma cerveja, põe na minha mesa. Hoje é sexta-feira, traga mais cerveja, tô de saco cheio, tô pra lá do meio da minha cabeça. Não, mais pra cá, mais pra cá. Os vigentes é mesmo, né? Só se você tá se entrando em cima de alguma coisa. Ah, o microfone, tudo bem, né? Tá vibrando. Que bom que você me avisou aí. Tá vibrando, é a neta. É Brasil, é você que chama. Ah, é Brasil. A presidente Bambambam, Dilma Rousseff, ela se irritou na última sexta-feira. É, acontece que além de conferir a sua imitação no Zorra Total, dirigindo o metrô, ela também... Foi engraçado. Ela também foi entregar diversas casas do programa Minha Casa Minha Vida, do governo federal. Quando um repórter chamou os imóveis, entregues de casinha. Ah, não. Ah, tadinha dela. Ah, eu senti na alma a ofensa. E resposta, Dilma mandou na lata. Ela é assim, ela manda na lata. Ela falou, imagina que sua casa seja grande. Mas o povo brasileiro não tinha nem casinha. Tinha casa de papel, palafita, sem closet, sem banheiro, de uma lata. Sabe como é que se viveu? Ou seja, viviam como aqueles garotos, Pepe e Nenê, era dupla, que eu adoro. Ela conhece super bem. É, que eu adoro. Se você quer uma casa grande, você peça para o Gugu. Foi o que a Dilma gostou de dizer. Que ele constrói em dois palitos, né? Num sábado ele constrói uma casa pra gente ver. Em suma, é a nova palavra que eu gosto de usar. Ela afirmou que os imóveis do governo federal não devem ser desmerecidos. É, ela soprou as casinhas. Soprou, soprou. Que louco. Entendeu. O Rodrigo é tão meigo. Tem uma cara de Gugu boy, mas não é meigo? É, muito meigo. É um doce. Ó, ainda na solenidade da entrega das 1.500 moradias, apartamentos, na periferia de Juazeiro, a presidente, a presidenta, agora é presidenta, reafirmou a meta do governo de construir 2 milhões de casas até 2014, livrando mais de 2 milhões de famílias da agonia. Quer pagar em dia todas as mensalidades do canhão do baú pra depois ser humilhado pelo Silvio Santos num palco e perder a casa só porque tirou um número menor na roleta? Hã? É, perdeu. E você, já passou no Carrefour pra aproveitar o segundo especial da tecnologia? Aproveite essa verdadeira revolução das mídias. Computadores, laptops, celulares, TVs, tablets e muito mais com ofertas exclusivas pra você renovar tudo. Bem que podia rolar uma revolução aqui no furo também, né? Eu acho que esse meu laptop está com algum problema. É, por quê? É, eu dei uma busca aqui por Bento Ribeiro e demorou um tempão pra aparecer qualquer coisa e quando apareceu era falando mal. Ai, bom, Bento, computador lento, o especial da tecnologia pode resolver, mas o resto talvez ajude se você não jogar mais papel molhado nos seus fãs pela janela. Faz outra imitação, vai, Luana, me pediu uma água, deixa eu ver? Aí, me dá uma água agora, senão eu vou te dar um tapa na cara. Ai, você não ama, eu sei, ai, nossa, que imitador. Aguinaldo, vou imitar. Ô, menina, Aguinaldo, menina, olha, por favor. Aguinaldo, não parece? Parece que tive um derrame e aí eu tô sentindo uma pisgada. Sabe quem eu imitei? Aguinaldo Timóteo. Aí a gente fala, ô, menina. Ai, meu Deus. Mas nem é dele que a gente tá falando, né? Eu não sei, é só que a gente não passou o texto. Mas com essa troca... Mas com uma amiga... Porque eu não sabia que era o Silva. Eu sei. Temo, eu sei, eu achei que era o Aguinaldo. Ai, minha filha. Ô, menina. Eu achei. Agora é a hora das... Vai comigo aspas do dia. Ai, eu tô. É que isso não dá pra ver. Uma lágrima pingou. A atriz Luana Piovani postou em seu Twitter. Abre aspas. Aguinaldinho, você pega a sua dica, dobre em 18 pedacinhos e enfia no seu bolso. Fecha aspas. Oi, de quem? Mas por que você agradece isso, Thunderbird? A Luana respondia a um tweet de Aguinaldo Silva, que postou assim, um pouco antes. Abre aspas. Não basta ser linda, loira, magra e rica, tem que ter educação. Fica a dica, Luana Piovani. Fecha aspas. Fica a cara. E assim como qualquer fã do Restart, o Luana Piovani leu aquilo lá e ficou indignada. E se pôs a xingar muito no Twitter, dizendo, nunca precisei de suas dicas, Aguinaldinho. Escreve um livro de dicas. E sendo assim, ela fechou mais uma portinha. As bolsas dos Estados Unidos tiveram queda no primeiro pregão depois do rebaixamento de sua nota, que será... Vamos lá, vamos lá. Cara, quase que eu dei um soluço no meio do... Um levantamento do Procon revelou que os presentes de Dia dos Pais têm variação até de 100% nos preços na capital paulista. Sobre esses dados, aqueles filhos de uma égua do furo MTV falaram em o quê? Ah, já sei. Bom, os idiotões diriam o seguinte. É, então, né, fica a dica aí pra Sacha. Quando for comprar um presente pra Marlene Matos, pesquisa bastante. Ah, são os otários mesmo. Toda vez eles têm que zoar alguém, cara. É, impressionante. É uma falta de respeito. Não muda, sabe? Devido a uma falha elétrica na manhã de hoje, a linha Lilás, do metrô de São Paulo, registrou lentidão acima do esperado. O ex-ministro da Saúde, José Gomes Temporão, afirmou que a saúde do Brasil vive um processo de americanização. Teoria reforçada pela nutricionista Ruth Lemos, que já afirmou que as pessoas precisam saber, saber, que até o sanduíche... Até o sanduíche... Possui um valor nutri... adequado. Você pode diminuir a quantidade... Você pode diminuir a quantidade... Dura... Em sua volta a Bandeirantes da Atena, amargou o quarto lugar no Ibope. Esse povo também, hein? São muito desesperados pra conseguir Ibope. Sinceramente, gente. Ficam apelando, apelando, atirando pra tudo quanto é lado. Fazendo qualquer coisa pra ver se ganha audiência de algum marmanjo que, sei lá, tá? Zapeando. Aqui, não. Aqui, não. A gente não vende a nossa dignidade por uma mísera pontuação do Ibope. Verdade. E como a gente quer tentar ter mais de 100 mil visitas no YouTube novamente, sim, tivemos um dia. Quando erramos a tag, botamos Globo. Não... Olha só. Sendo assim... Por que mexeu aí? Eu perdi a minha fãs. Mexeu aí. Fala, molecada. Vamos apelar pro sucesso que a gente faz com a molecadinha maldosa na internet. Que é... Sendo assim, chamamos o giro temático de hoje. Eu giro o WebRate. Parece que eu tô olhando no espelho, rapaz. Eu tô olhando no espelho, é isso? O que é que tá havendo? Parece que eu estou me vendo, rapaz. O drogado voltou e me tira a concentração. Eu vou ter que fazer de novo. Toda vez que eu venho trabalhar no MTV, alguém bota algo na minha água. Eu vou ter que fazer de novo. Você lembra dele? Você assistia? Que era o Ney Latorraca de Vamp? O famoso Vlad? Meu nome é Ney, não é Ney, é uma coisa chata. Ai, coisa chata. Com certeza, aquela beleza. Bento, belo e belo. Coisa chata. Seu Vlad, alguém lembra o Vlad da Vamp, rapaz? Você lembra? Você lembra como ele fazia? Ai, Deus do céu. Ai, Deus do céu. Vou dar uma fechada aí. Vou dar uma fechada aí. Ele falou, eu nem falei, eu lembro, você é chata. O que mais ele fez de filme? Aquele, você é chata. Eu nem, eu nem, saco, você é chata. São Paulo, os vereadores do PT e do PSDB na cidade vêm se articulando para convencer o prefeito Kassab a vetar o projeto que cria o dia do orgulho heterossexual super útil, né? Que foi aprovado há menos de uma semana. Sendo assim, usaremos pela quinta, porém, última vez, esta piada. Vamos ver se Kassab não está para trás. É mentira, não vai ser a última. Porque é a única que a gente tem na manga. A gente vai usar bastante. E a gente é mais humilde e a gente usa dez vezes a mesma coisa. Você não viu aquela da Ana Maria Braga, rapaz? É. Até hoje a gente usa isso. Bota, bota. Outro dia estava aqui. Às vezes não faz sentido. Sim, olha. E a criação do dia do orgulho hétero ganhou repercussão internacional em diversos veículos, revista Forbes, Newsweek, CNN, até mesmo aqui, o nosso próprio Furo MTV, o Chevette 87 dos veículos jornalísticos. Não pegou, né? Como o projeto já foi aprovado pela Câmara, ele não pode ser desaprovado. Então os vereadores pretendem criar um novo projeto que revolve o dia do orgulho hétero. E depois disso, Carlos Apolinari deve se dedicar aos seus próximos projetos, todos maravilhosos, que são a criação do dia da vergonha gay, é o dia do orgulho branco e o dia do orgulho agnaldo Timóteo, para reunir todos os indecisos e eles terem o seu dia. Eu sou assumidamente gay e como o Timóteo também é, né? Como ela também é. Não sou, não. Ah, não? Não sou, não. Então eu falei, não sei que fosse assumido, mas desculpa. Nem assumido, nem desassumido, eu sou apenas Aguinaldo Timóteo. Bom. O que você, como uma pessoa que pesa 300 quilos, emagrece 100, ela continua triste? Triste não, mas continua gorda, pô, me desculpa. Quem saque, esse aqui, minha filha, era... Tem 400, perdeu 50, parabéns, mas ainda tá meio gorda, né, irmão? Tem 400, meu Deus. Aleluia. Acorda, menina! Lápis e papel na mão, que o furo vai te ensinar. Aí tem o papel. Ah, sem obrigada. A montar uma ONG de fachada. Tá aí, irmão, uma ótima dica pro dia dos pais, hein? De acordo com a receita de Frederico, você vai precisar de... Um prédio moderno. Um prédio moderno! E essa punheta! Falta de vergonha na cara. Falta de vergonha na cara. Um terreno. 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 E óleo de peroba. Perora! Vamos ver se temos tudo isso? Óleo de peroba. Um prédio. Você é um prédio? Terreno. Que mais que pediu? Que lixão. Olha, o maior é o modo de preparo, hein? Quem vai ver o modo de preparo? É um saponheta, vai. Agora eu tô moderno, né, rapaz? Vou te dizer, hein? No moderno, você vai usar pra dizer que é o seu escritório, rapaz. Segundo o Frederico, o importante é ter uma fachada moderna que inspira confiança em relação ao tamanho das coisas que você tá inventando pros otários que vai fazer o terreno. Vai ter a fachada moderna. Tá legal. Olha, o terreno você usa pra... Isso é o terreno. Vou te dizer onde vai construir só essa sede. Bota uma placa lá, pro caso de algum fiscal me fotografar, tem uma placa ali. Tem uma placa? Tem uma placa? Essa punheta. Cadê? Você tinha feito a placa? E o selinho? E o selinho que a gente gosta de dar? A placa, sabe que tá escrito? A ONG do papai. Pode botar a placa aqui em cima. Não diríamos morreram, mas... Porque a gente... Cheiraram a nossa cola, a gente não tem. A ONG é falsa. Então, e o óleo de peroba pra passar na sua cara de pau? Ô, no seu pau! Ai, ficou muito engraçado. Toma um golinho. Pronto, você já tem uma ONG de fachada pra poder obter recursos ilegalmente do governo federal. Uma boa ajuda aí no orçamento de casa. O maridão vai adorar. Muito melhor que fábrica de coxinhas, não é mesmo? E aí, finalmente, se dedicou, hein, pra esse programa, hein? Não, não, peraí, galera. Não, chega aqui, chega aqui. Vem aqui, vem aqui. O único redator, bicha, foi comprar um sorvete, olha o que acontece. Não pode vir um segundo passar aqui na frente? Olha isso aqui. Olha, vira de frente. É um monstro de marshmallow do Das Bustas. Agora vamos lá, vai. Oi, tadinho, como foi se empenhar? Mas você soubesse que ele rasgou teu guia do Gli. Mentira, com salveito aqui. O Conselho Supremo de Antiguidades do Egito, responsável por cuidar dos restos das civilizações antigas e da penteadeira de lei de Francisco, decidiu manter a restauração da pirâmide mais antiga do mundo, que correu o risco de desabar a qualquer momento. Meu Deus. A pirâmide a ser restaurada era a câmara mortuária do faraó Zózer e foi construída há mais de 4 mil anos devido à restauração que deve demorar vários meses. A múmia do faraó já disse que pretende se mudar para sua casa em Campos do Jordão, até o fim das obras. Então, já sabe, hein? Viu uma múmia comendo fondue de chocolate, minha filha, com roupa de esqui, em Campos do Jordão? Calma! É Zózer! É o Zózer! Pensou que podia ser a Mauri Júnior? Todo mundo pensou. Não, esse aí é uma múmia enchendo a cara, gritando... Campos do Jordão! Ah, não! Cuidado, é Zózer, calabresa! Não! A múmia Zózer está aqui, rapaz. Podia andar mais rápido, Zózer. Ah, é que é uma múmia. Ah, meu Deus do céu. Ah, meu Deus! Ai, saiu do sarcófago. Vamos no desenho do Scooby-Doo. Vamos correr pra lá pra ver se a múmia vem atrás e se ela inverte. Vai, vai! Vai, vai! Scooby-Doo, where are you? We got some work to do now. Scooby-Doo, where are you? We need some help from you now. Come on, Scooby-Doo, I see you. Pretending you got a sliver. You're not fooling me, Cause I can see The way you shake and shiver You know we... Hey!